Promoção de inverno é aqui na Mari Cláudia, gente, a loja toda em seis vezes sem juros, tá imperdível, tudo pra você ter aquele inverno bacana e deixar sua casa muito mais bonita. A começar com essa cafeteira linda, diversos modelos e cores pra você aproveitar, é uma máquina de café Nespresso, só seis de R$ 59,90, como você tá vendo nas imagens, várias cores, e aqui também na Mari Cláudia você tem a opção também de escolher os cafés, pois é, você compra o seu café e já sai quentinho pro inverno. Gente, diversos cafés, Café Otávio, tem também o Origem, tem o Morro Grande, tem o Café no Ponto, né, diversas opções pra você aí no inverno na Mari Cláudia. Gente, olha só que mesa linda que você encontra nesse inverno, o inverno deixa a casa mais aconchegante, olha as taças, e já falando aí em taças, gente, jogo de taças seis peças, só R$ 139,90, gente. Três tamanhos jogos, preço único, 350ml os copos, lindíssimo, né? Nada também como você também comer aquele fundi, é o serviço de fundi de R$ 94,90 por apenas R$ 69,90, imperdível, é só aqui na Mari Cláudia. Gente, olha só esse jogo de colchão, é a box mais o colchão, esse daqui é um colchão Queen, lindíssimo, e o preço é muito melhor. 10 de R$ 249,90. Se você quiser solteiro, casal, o Queen como esse, o King, você também encontra aqui uma grande promoção, também em toda a parte de cobertores. O casal Queen Paraíba, por exemplo, você paga de R$ 69,90 apenas R$ 59,90, então não perde tempo, o seu inverno é aqui na Mari Cláudia, na Moraes, com Armando Salles e também na Governador. Vem ter um inverno muito bacana na Mari Cláudia. Vem ter um inverno muito bom.